Música Vocês viram o Argos, vocês viram a ideia que é filho do Argos e agora já tá vindo uma filha da ideia, não é isso mano? Isso aí Lulu, essa égua, é uma égua nova né, uma potra de 3 anos e fez 3 anos em dezembro né, é a Espadilha Serra Bela A Espadilha Serra Bela é uma filha da ideia das Minas Gerais com o Teorema da Morada Nova Essa potra em 2019 foi campeã nacional, potra jovem se não me engano nacional né, e participou de 3 pistas por onde ela passou foi campeã E agora né, ainda tá inédita em pista montado, tá, nós estamos, tá na fase de ajuste final aí pra começar a fazer pista já agora em 2021 montada Montada, ela é uma égua, seria uma égua júnior hoje né, ideia das Minas Gerais com o Teorema da Morada Nova E a Espadilha é o condomínio nosso com o nosso amigo Leozinho né, confiou na potencialidade dela Então gente, essa é a Espadilha Serra Bela, é uma filha da ideia com o Teorema da Morada Nova Ela foi campeã nacional potra em 2019, 2019 ou 2018, 2019 né, 2019 É, Sociedade com o Leozinho Chegou faz pouco tempo aqui né, ela estava no Leozinho né É, estava lá, ela estava lá e foi combinado, desde quando o Leozinho comprou É, ele levou a potra e ele pediu pra trazer pra domar aqui Então ela chegou aqui em janeiro, chegou em janeiro pra começar a doma Então a égua, tá com aí 5 meses, 6 meses de início de doma, Lulu E é extra de cela, viu Lulu, é muito boa, muito comodidade fora do comum Ô Hans, vocês foram muito felizes aqui com o Teorema né O Teorema deu uma produção aqui extraordinária Muito boa O cavalo é ponto de produção, isso aí é inegável Mas o índice de acerto aqui do Teorema aqui do Zé Adel Foi excelente, foi muito boa Excelente, é a Espadilha mesmo, eu comprei num leilão do Marchadores Pela Vida Aliás, amanhã temos o leilão do Marchadores Pela Vida de novo né, Lulu Exatamente E eu comprei um lote de coberturas do Teorema no Leilão Marchadores Pela Vida E usamos, deu a Espadilha, deu o Épico e a Évora E a Época, foram 4 coberturas, comprei 3 e depois comprei mais 1 Então foi assim, foi um acerto, uma coisa impressionante Não, foi impressionante, foi das 4 coberturas que nós compramos, Lulu Foi assim, 2 campeões nacionais, a Évora foi campeã em Caxambu, campeã em Altinópolis Que é papaya com Teorema e a Época, que é a intenção das Minas Gerais com Teorema Também foi campeã, campeã das campeãs de margem na Herdeiros da Raça Campeã ponta na Herdeiros, aquela Herdeiros que foi brutal lá em Belo Horizonte Na Nacional foi o primeiro prêmio né, na Nacional É, foi, não, na Nacional não Ela foi muito bem, foi lá na Herdeiros que ela deu um show de andar lá Foi o primeiro prêmio e campeã das campeãs de margem Comprova aí, Lulu Exatamente, a época com Morada Nova e Soberano compraram 25% cada um É, parceria nossa com Morada Nova e com Ara Soberano E já estreou em pista ganhando também, já participou montado Foi a primeira, das do Teorema, foi a primeira que foi em pista e já foi premiada A época, que é Teorema na intenção das Minas Gerais Boa de cela Boa de cela Leonardo Silva, do Aras Elisa Ele que é só do Bang Bang Serra Bela, ficando com uma cobertura do Arcos Parabéns Léo, abraço Ô companheiro, obrigado, valeu Léo, Léo que é nosso sócio aí no Bang Bang Grande companheiro, tá fazendo um trabalho top lá, viu Tá fazendo um trabalho muito bonito lá, com as ervas filhas do Fator, muito cabeceira Tá, tá, o Bang Bang vai na cidade, vai nadar de baçada larga lá, viu Muito obrigada Léo, a cobertura do Arcos dá sempre um bom resultado pra nós, vai dar pra você também É boa de cela, hein Hans? Ó, eu te falei, valeu a pena montar, ué Boa de cela, temperamento bom Tem aquilo que a gente gosta, né Hans? Você vê que a égua tem a saída leve, você bota na toadinha, na toada Sai leve, gostosa, marchadeira, selonga, né Lógico, gente, a gente experimenta o animal aqui de uma forma rapidamente, falando assim aqui dentro da Redondel Mas é uma época agrada em maio, então celaço, celaço é celaço mesmo Essa aqui, o Ricardo estava falando aqui, assim, tá parada, né Não tá mexendo assim, treinando Não, não, tá montando, ela tá montando uma vez por semana, duas no máximo Começou a montar duas agora, né, de uns dias pra cá É marchadeiraça, marchadeira e bolo e cela É teorema na ideia, essa aqui, ou vocês já fizeram embrião dela com um cavalo daqui? O Laelzinho fez, ela veio pra cá, ela veio pra cá já no final da estação Não chegamos a fazer aqui ainda não É muito boa Então, gente, essa é a Espadilha Serra Bela É uma filha do Teorema da Morada Nova E a mãe é a ideia das Minas Gerais, né, com a Ego destaque aí, filha do Argos A Jorginha até falou que ela, infelizmente, a ideia não ganhou uma nacional, né Porque no ano que ela foi muito bem, infelizmente ela não entrou com uma decisão sul por causa do barro Mas o principal ela tá dando, né, porque... Exatamente Porque ganhar nacional é bom demais É, mas os filhos, exatamente, os filhos é muito bom, né Principalmente que esses já são Serra Bela, né E fica melhor ainda pra mim, né Vai cria sua, né, minha querida É Show de bola, então tá à vista a Espadilha Serra Bela Filha da ideia das Minas Gerais, com o Teorema da Morada Nova Hans Ô Lulu, e outra coisa Nós vamos mostrar aqui, tentar ser um pouco mais dinâmico, não vamos perder tanto tempo Mas essa égua parada, aguenta uma análise, viu Ela é brutal parada Mas nós vamos mostrar aos animais mais hoje, mais na marcha Pra tentar ser o mais dinâmico possível aqui, tá Então até assim, essa aqui demorou um pouquinho mais, mas vamos tentar ser mais dinâmico um pouquinho, beleza Show de bola